Bom dia, chegamos já na segunda, na terça-feira nos reunimos de novo, analisamos a partida que tivemos no domingo, vivos nossos erros, o Márcio conversou um pouco com a gente e hoje já deu início aos trabalhos novamente. Acho que o Márcio já sabe o que tem que fazer, o que tem que arrumar, tem que consertar. Nós jogadores também conversamos muito entre nós, sabemos que erramos em pontos cruciais onde gerou nossa derrota, mas também nem tudo foi ruim na partida. Acho que nós tivemos o maior número de pós-de-bola, criamos várias chances de gols, mas não conseguimos concluí-los. E a equipe dos caras foi feliz em três lances capitais a partir daqui, que eles conseguiram matar o jogo. Mas a nossa preparação já está focada no Macaé e nós vamos entrar domingo para buscar mais uma vitória. Daniel, nos dois últimos jogos você foi substituído na segunda etapa. Contra o Guarani, no meu modo de ver, você fazia uma excelente partida, acabou saindo. E eu queria que você avaliasse, você mesmo, se avaliasse referente a este último jogo, você acabou saindo novamente. Bom, enquanto o Guarani estava jogando uma posição diferente, acho que foi uma opção do Márcio, uma escolha, a gente tem que respeitar. É claro que nenhum jogador gosta de sair, eu também estou nessa turma, eu não gosto de sair, eu gosto de estar sempre em campo. Mas eu tenho que respeitar a decisão do Márcio, acho que naquele momento ele viu que seria melhor para o time colocar mais um zagueiro e fazer uma linha de três atrás. E assim, acho que é da cabeça do treinador. Ele trabalha para isso, trabalha para ver as dificuldades do time e aonde pode melhorar. Acho que nessas duas circunstâncias ele preferiu e optou para me tirar, eu tenho que respeitar e continuar trabalhando para que eu possa continuar jogando. Muito foi lamentado, o Botafogo perder essa vice-liderança na competição. Mas se o Botafogo tivesse empatado a competição, talvez estaria em primeiro lugar. Como você avalia essa campanha do Botafogo? Agora teremos o último jogo da primeira fase no primeiro turno. Avaliar a nossa campanha é muito boa, acho que nós temos o melhor ataque, acho que é normal uma equipe ter um resultado adverso. Acho que nenhum time consegue manter a mesma sequência em todos os jogos do campeonato. Nós tivemos uma viagem longa, não é desculpa, mas tem todo um piso. Mas é, se a gente tivesse ganhado do Juventude em casa, ganhado do Guarani, ninguém ia estar falando dessa derrota hoje. Todo mundo está falando disso porque nós tivemos dois empates e uma derrota. São três jogos sem vitória, acho que isso está incomodando. E vocês estão vendo, vocês estão perguntando, estão tentando achar alguma coisa dentro da equipe, mas não tem nada. Acho que a gente está bem focado e o nosso objetivo não é estar em primeiro agora, em segundo agora. Nosso objetivo é, na última rodada do turno, estar no G4, classificar. Porque o nosso objetivo não é classificar em primeiro, nosso objetivo é subir. Daniel, o campeonato é muito longo, né? Claro que as oscilações são normais. Como tem times que agora estavam mal no começo e começaram a subir também. Você vê como isso é uma fase passageira do Botafogo, o time tem tudo para voltar, apresentar um bom futebol. Será que você acha que o time não vinha apresentando nesses últimos jogos? Não, o time vem apresentando um bom futebol, só que o resultado não aconteceu. Tivemos dois jogos difíceis, contra o Juventude e contra o Guarani, e esse resultado é diverso contra o Tom Bense. Mas nós já sabíamos que nós teríamos nesses três jogos que seriam muito difíceis. Então o nosso objetivo era ter uma gordura para poder queimar nesses jogos. Não que a gente já sabia que não ia entrar em campos com a vitória, longe disso. Nós entramos em campo todos os jogos, buscamos três pontos. Mas nós já sabíamos que esses três jogos, essa sequência, seria a sequência mais difícil do campeonato.